Fala meu povo, mas olha só que coisa incrível, eu no YouTube novamente A história de hoje, meu povo, você trocaria o seu Del Rey CHT por um AP? Agora, aqui no canal Del Rey Fala meu povo, mas olha só que coisa incrível, olha aqui que coisa linda aqui meu povo Sim, exatamente A história hoje é a seguinte O dono desse Del Rey aqui, o ex-dono, o Del Rey Grafite, lindo, belo e maravilhoso Olha aqui que carro bonito Então, o ex-dono desse carro aqui, vendeu esse carro para mim Com o objetivo de comprar um Del Rey Guia AP 1.84 Portas É o sonho de todo mundo que gosta de Del Rey Guia AP 1.84 Portas Pois é, e ele me vendeu esse carro aqui, que nunca me deu despesa Que faz entre 9 e 10 km por litro de álcool na cidade Para comprar esse carro E aí ele resolveu contar para nós aqui do canal Qual foi a experiência dele com o Del Rey Guia AP 1.8 Vamos assistir Olá Renato Tudo bem com você? É o seguinte, cara Eu vi você colocando um vídeo aí na Aí no seu canal A respeito da compra que você fez Do Del Rey, o Grafite e o CHT 1.6 Então, cara Aí eu estou fazendo um vídeo desse aqui Esse aqui foi o que eu comprei Há também um ano atrás Está fazendo aniversário juntamente com o seu E a minha experiência com ele, cara Eu vou te falar uma coisa Você sabe aquela Aquela Aqueles passarinhos Ou seja Formiga Quando quer se perder Não cria asa Foi mais ou menos igual eu, entendeu? E a minha experiência com esse carro aqui Não está sendo das melhores, entendeu? Esse é um Del Rey É um Del Rey Guia 1.8 AP 4 Portas Ano 90 Aí o carro está até bonito O carro não está feio Mas o que eu já gastei de dinheiro com esse carro, cara Aí eu não consigo deixar o carro bom Entendeu? Não consigo É fácil de tudo É É Umas coisas fica legal Outras coisas tem que fazer duas, três vezes Para ficar bom É Às vezes É Você leva em algum lugar Coisa que você não pode fazer Igual o carburador Eu levei três vezes É Lugares diferentes Para o carro ficar bom E E a minha experiência com ele, cara Não é das melhores Aí o que eu tenho para falar é o seguinte É Del Rey Del Rey AP É ilusão No meu caso aqui Está sendo a pior ilusão Há um ano atrás Eu estava com esse aí Que é do Renato hoje O CHT É um carro que não me deu quebra-cabeça De jeito nenhum É Reformei ele tudinho De boa Andava com ele Deixava o Prisma na garagem É E andava com ele Porque no álcool O consumo era a mesma coisa Tanto fazia andar de Del Rey Como andar de Prisma O consumo era o mesmo E com esse aqui, cara Ele só fica na garagem Porque não dá para rodar com ele, não Não sei se todos é assim Mas para encher o tanque Desse trem aqui É 200 conto E Você vai rodar aqui dentro da cidade Vai rodar 300 e poucos quilômetros Com o tanque Aí não dá não Eu rodava Fazia isso Era com o CHT, entendeu Aqui dentro da cidade É Porém Eu não vou me desfazer dele Eu vou reformar ele Todinho É Eu vou ficar com ele E eu vou ver Até onde vai Porque eu sou desse jeito Eu não sou de desistir não Entendeu Tanto que quando eu fui comprar esse carro aqui Em Porto Alegre Eu falei que ia buscar E eu não desisti não Beleza Mesmo que esse carro aqui A interna dele É Está espetacular É difícil você achar um Del Rey Com a interna igual a esse aqui A interna está show Forro de porta Tudo Tudo beleza Tudo bem Tudo original Aqui por dentro Entendeu Aqui Funciona tudo Tudo certinho Os vidros É Painel Só não está muito legal O ponteiro de combustível Que é mais uma coisa Que eu comprei E não deu certo Comprei a boa A boia do combustível Mas não tem jeito Não funciona não E eu vou ter que trocar o tanque também Porque o tanque está furado Tem um furo no tanque E daí É Eu vou ter que trocar ele também Beleza Mas a interna dele Está beleza Aqui por cima Tudo Tudo ok E Ou seja O tanque está furado Mas não está derramando gasolina não Ele está remendado Entendeu Senão você vai dizer assim Nossa a gasolina está sumindo pelo furo Não é não Ele está remendado Porém eu não quero um negócio Um tanque de combustível remendado Eu vou trocar ele Entendeu E esse teto aqui É o defeito de todos os guias É Tem esse problema aqui De arriar Esse teto aqui Eu já fui na tapeçaria E o cara falou Que para arrumar isso aqui Custa 400 reais E não me dá garantia Desse material aqui Desse aqui Aí porém Quando eu levar para a reforma Eu vou tirar esse teto em casa E eu mesmo vou reformar ele Beleza Aí eu faço um vídeo E mostro para vocês É Vou e vou reformar ele Que eu já vi Que dá para fazer em casa Porém para mim tirar ele Tem que tirar o vídeo traseiro Aí eu já tiro Já levo para o pintor Fazer o restante Beleza Mas é isso aí Renatão A minha experiência Com o Del Rey O Del Rey Guia 1.8 Não é por ser guia Não é por ser 1.8 Não foi boa não Cara Eu tinha a maior ilusão De pegar um Del Rey 1.8 Entendeu E desde Dos anos De 82 Que eu peguei o primeiro Del Rey Eu sempre pego o Del Rey Mas é É o O CHT Entendeu E esse aqui É o Del Rey Guia 1.8 É Mas A A minha experiência com ele Não foi legal não Entendeu Eu não sei Se tem a ver O carro Ficar muito parado Esse carro Esse carro aqui Era carro de garagem Entendeu E eu acho que tem Porque Quando eu peguei esse carro É onde eu dormi Lá Acho que é uma cidade Chamada Três Palmeiras Ali no Rio Grande do Sul ainda É Três não Treze Palmeiras É Eu dormi No hotel Cara Que o chão Era branco Eu falei Nossa O carro vai deixar Sujo de óleo Eu desci De madrugada Para pegar a estrada De volta Fiz questão De deixar o carro Lá fora E ir lá olhar Para ver se tinha Para ver se tinha óleo No chão E não tinha O carro estava Sequinho Estava zerado Quando eu cheguei Em casa Olhe na direção Hidráulica Estava quase acabando Vazava tudo 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 Aí o que é a tradução Carro de garagem Atrofiado Você pega ele Vai para a estrada Você só vai se lascar Porque Ele vai aparecer Defeito Um atrás do outro Se ele tiver muito tempo Na garagem Sem uso Você pode ter certeza Absoluta Que você vai ter B.O. com ele Porque o carro não anda É atrofiado É atrofiado Eu considero uma pessoa Que não corre Que não anda Não faz caminhada E quando quer Fazer uma caminhada Você cansa rápido É mais ou menos isso Mas é isso aí Cara O Del Rey 1.8 Para mim Até hoje Está sendo ilusão Eu tinha uma ilusão legal Do motor Do motor É Um ponto Do motor 1.8 E para mim Foi Aquela Ilusão Entendeu E aqui O carro funciona Tudo belezinha Painel Relógio Tudo Tudo belezinha A interna dele Está 10 Está ótima Mas o B.O. É que Comparando o carro Que eu tinha Eu fiz Eu criei asa E voei Entendeu E quem Está sossegado E quer voar Cria asa Tem o risco De quebrar a cara Mas é isso mesmo Aqui está o motor E Eu estou com problema Ainda De ventoinha Essa parte aqui Do radiador Eu troquei Eu troquei Essa parte O que aconteceu Estourou isso aqui Porque estava feito O gambiar Eu troquei Essa parte aqui Troquei reservatório E a ventoinha Liga E não desliga Entendeu Olha o fusivo Aqui como é que faz Como faz Ele derrete O fusivo derrete De tanto que a ventoinha Fica ligada Aí o que acontece Aí Eu estou com esse problema A refrigeração Está normal Tudo normal Ventoinha normal Tudo normal Mas ele liga E não desliga Aí eu estou suspeitando Que pode ser algum serviço Que o cara fez no radiador Aí eu estou esperando Aí sossegar um pouco Financeiramente E mandar Abrir Mexer no radiador Então trocar Porque No sistema Não tem nada errado Entendeu Está tudo certo E aqui é isso mesmo Aí O motorzão AP Anda bem Como o CHT Também anda bem Quando eu fui entregar Isso aí Grafita Para o Renato Aí na BR-153 Era 130 120 130 E de boa Tranquilo E esse aqui Também é a mesma coisa Entendeu Você não vai andar mais Do que isso aí Não De jeito nenhum Mas é isso aí Falou aí Falou Renatão aí Esse é o vídeo De experiência Com o meu Del Rey 1.8 Que para mim Até hoje Está sendo ilusão Tá bom Se você tem um Del Rey Guia 1.6 CHT Não tenha A ilusão De De querer trocar Para pegar 1.8 Porque Você pode Quebrar a cara Igual eu quebrei Entendeu Porque esse daqui O carro não está feio O carro não Está bem Beleza Nesses aspectos aqui Mas em questão De manutenção Eu não fiz uma vantagem Eu não fiz Um bom negócio não Beleza Eu já gastei Aproximadamente Em um ano Ultrapassa a casa De 3 mil Com esse carro E ele não está Confiável Do jeito que está Para viajar Entendeu Eu não tenho coragem De viajar Com esse carro Do jeito que ele está Agora Mesmo depois de 3 mil Porque tem coisa Que eu fiz E eu vou ter que Verificar de novo Por que não está Perfeito Entendeu Falou aí Renatão Aí se você quiser Colocar o vídeo No seu canal Aí você coloca Beleza E é o seguinte Eu também tenho Um canal aí No Youtube É José É do Del Rey 90 Eu não sei Se deveria falar Ou não Mas está bom Falou Renatão Um forte abraço E fiquei feliz De saber Que o Del Rey Grafite Continua na mesma linha De manutenção Ou seja Baixíssima manutenção Entendeu Eu A minha média De gasto Nesse carro aí Por ano Aqui Os dois anos e meio Que eu fiquei com ele Era menos de 500 reais Por ano De manutenção Beleza Falou aí Renatão Um forte abraço E até mais Gente Vocês viram que coisa Não sei se foi falta de sorte Tem gente que não tem sorte Com as coisas Mas Olha o que aconteceu Com o José Walter Esse carro deu um monte De problema Esse carro não foi comprado Tão barato Acho que foi 13 mil reais Não sei direito O preço Depois eu confirmo aí O preço nos comentários Mas foi 13 mil E Ele acostumou Com esse carro Gente Fazendo Uma quilometragem Alta Por algo Nas cidades E ele pegou aquele Faz pouco É o que eu sempre falo Eu rodo demais Por que que ele estranhou Porque ele tinha acostumado Com esse aqui Que fazia muitos quilômetros Por rico de álcool Na cidade Aí ele pegou um Que faz pouco Por isso que ele estranhou Se ele não tivesse tido esse Ele ia achar aquilo lá bom É Esse foi o problema Ele pegou esse aqui primeiro Aí né Igual Por isso que eu já acostumei Com esse tanto de CHT Aqui na minha garagem Fazendo entre 9 e 10 Por litro de álcool Se eu pegar um carro Que faz certo Na gasolina Eu morro Deus o livro Não dou conta não Então Essa foi a experiência Do José Walter Para o povo aqui do canal Que tem a vontade De ter o AP 1.8 Não é que o AP 1.8 É ruim não Que ele acostumou Com esse aqui Que era bom demais E como ele mesmo Falou aí 130 que vai muito bem Viu Agora onde que é permitido Andar acima de 130 Eu não sei Mas Essa foi a experiência Do José Walter Ele deixou O comentário Se podia falar Do canal dele Claro que pode falar Do canal dele Então quem quiser Ver o que José Walter faz Posta alguma coisa Sobre o Del Rey AP 90 dele Então Vou deixar aí nos comentários O link Na descrição Em algum lugar O link do canal dele Então Essa foi a experiência Gente O pior de tudo Meu Deus Ele fica vendo Entendeu que esse carro aqui O resto da vida E ele olha eu contando Ai que carro lindo Que carro bom Que carro maravilhoso Não dá despesa nenhuma É um paraíso Faz 10 mil de algo Na cidade Que beleza E ele vai ter que Tolerar ver esse carro aqui A vida toda Da minha garagem E eu fazendo vídeo É isso aí meu povo